Ministros discutem a viabilidade de um desenrola rural para pequenos produtores e medidas estruturantes para a crise do leite no país. A agenda contou com a participação do ministro Fernando Haddad, o ministro do Desenvolvimento Agrário Paulo Teixeira e o presidente da Conab, Edgar Preto. Depois de mais de uma hora de reunião, as autoridades adiantaram algumas das pautas que devem ser tratadas de forma conjunta nos próximos dias. Nós conversamos com o ministro Fernando Haddad e tendo em vista o enorme sucesso do programa Desenrola para a sociedade brasileira, nós agora pedimos para ele se ele nos ajuda a desenhar um programa de desenrola rural. O pequeno agricultor, tendo em vista que esse agricultor às vezes deu um cheque, esse cheque voltou, ele tem uma dívida com o fornecedor, ele tem uma dívida com o crédito rural, ele tem uma dívida com o Estado, se ele pode também participar de um programa para limpar o seu nome e assim tomar um crédito agrícola para voltar a produzir. O ministro da Fazenda explicou que o modelo do programa Desenrola Brasil, criado para cerca de 70 milhões de brasileiros com nome negativado negociarem dívidas, é compatível com a demanda do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então eu coloquei à disposição do MDA para o futuro a mesma plataforma que foi construída para o atual Desenrola. A crise do leite no país foi outro assunto tratado durante a reunião. Já que nós adotamos inúmeras medidas para o enfrentamento dessa crise, mas nós temos a consciência de que tem que ter uma segunda etapa e ele está muito, digamos, bem informado sobre isso e também solidário em relação a isso. E nós também estamos com um grupo de trabalho, junto com o ministro Alckmin, voltado para o tema da crise do leite. Após a reunião, o ministro Paulo Teixeira comentou sobre o veto parcial do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal. Há 60 dias o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão e assim eu não vejo outra forma de tratamento dessa questão, se não pelo veto, porque a lei contraria um entendimento muito recente do Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu acho que o melhor caminho é esperar o Supremo decidir sobre os contornos da sua decisão. E assim que o fizer, é que nós vamos saber como essa questão da demarcação tem que ser trabalhada. Eu não via nenhum caminho, se não do veto. Lula sancionou com 34 vetos a lei 14.701, que trata do reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. Um dos pontos vetados no PL determinava que os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal. Para a frente parlamentar da agropecuária, os vetos da presidência da República podem impactar o setor agro. O presidente optou por governar com o STF e não com o Congresso. Nós votamos maioria, ampla maioria, tanto na votação da Câmara quanto no Senado. E a vontade da população é representada pela vontade do Congresso Nacional. Por isso, nós temos que botar essa vontade para valer e fazer com que esses vetos sejam derrubados.